fala galerinha do youtube os espadas de volta com vocês aqui trazendo mais um vídeo da nossa disputa muito acirrada entre pokémon e digimon estamos aqui com o nosso treinador pokémon o nosso digi escolhido lord spardan e aí pessoal é como nós comentamos no vídeo passado quem tivesse o comentário com mais likes seria o escolhido dessa semana e quem teve o comentário com mais likes foi o davi barros nós colocamos um npc dele aqui ele vai ficar em todas as partidas assistindo a gente se você quer ser o próximo comenta isso seu comentário tiver mais like você vai ficar aqui com a gente também e ele escolheu o raio quase o verso o o mínimo porque por sinal o mínimo é o preferido do lord né o xodózinho do lorde e o raio quase acho que é um dos que o internat também gosta né sim então vamos lá essa é muita enrolação nós vamos hoje para aqui para a nossa primeira batalha e aí quem ganha ai quase o verso o mínimo e a luta está muito acirrada quem será que esta cobra devia estar voando mas essa cobra parece que só quer ficar no chão o que é que o meu e que o meu meu e que engordou não engordou foi mas a luta está acirrada é uma pena não poder a gente vai colocar depois do mod para ver o leve a vida né dos bichos né 1 a 0 para o poderoso E ele desfila com estilo Para o centro da arena 1 a 0 para o O Minimal, o que você tem a declarar Sobre isso Cheitado O quadro é o máximo Está todo cheatado Vamos ao segundo round Você é o treinador tipo Ash Nunca faz nada que preste Nunca faz nada que preste Posicione os seus Digipokes 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 Digi Como é que seria uma mistura de digi escolhido Com Pokes escolhido Com pokes escolhido O seu foi pouco Pokes escolhido Aqui nós fizemos uma proteção Para esses bichos não ficarem entrando Porque assim eles querem participar da brincadeira Eita já começou O segundo round E vamos lá Vamos ver agora Vai sua minhoca verde Que eu boto fé em você Você vai conseguir Se ele fosse de verdade Eu botaria no espeto Uma minhoca no espeto Mas não pode comer minhoca no espeto É bom que vai direitinho Ela entra para um lado E sai para o outro Que horror Não dá nem muito trabalho não E agora Será que o teu Raikaza ganha? Tem fé Tem fé? Minhoca é E o Raikaza ganha o segundo round Olha só E agora O que você tem a falar Sobre o seu Omni-Mol Ele vence a terceira Estamos empatados Então vamos para o terceiro round Vamos ver agora Quem é que vence Enquanto vocês ajeitam Curam seus bichos Está tendo treta ali também Deixa eu só mostrar aqui Segura os bichos aí Que eu já volto Só cura aí Essa batalha aqui É muito da hora Com esses bichos Só porque eu cheguei Eles pararam Já foi Já foi Já foi Espera aí Eu só voltei no bicho O bicho dele já estava com o rei O bicho já estava com o meu Como assim? Começou o terceiro round Eu não estava aqui E vamos lá Agora nós vamos saber Quem é o grande vencedor Digimon Ou o Pokémon Eu não sei não Estou apostando nesse Raikwaza Viu Lorde Eu sei Só lembrar Que Pokémon é melhor Que Digimon Teta 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 E Omni-Mol Vence Eu acho que temos aqui Uma coisa chamada Falar antes de acontecer as coisas Porque O que aconteceu Na outra eu falei O Omni-Mol vai ganhar Bem no finalzinho Na hora que eu falei Terminou O Omni-Mol perdeu Agora sim Agora sim Agora ele desfilou Ele disse que é isso Rapaz Desfilou É porque ele se recusa a pisar no chão Entendeu? Porque ele é muito soberano Não chora Cadê o chorinho? Tem o emoticon de chorinho O Omni-Mol chora Não riu Chore Bom pessoal Da última vez Quem ganhou foi o Pokémon Não foi Ó aqui Tá chorando Não chora Não chora Na próxima você ganha Quem sabe Quem sabe o pessoal Não escolhe um Pokémon Porque também escolheram O Omni-Mol Rapaz Um dos mais poderosos Digimons que tem Né? Não vale Ah eu só não gostei Que a terceira luta começou Quando eu não tava nem aqui Isso não devia valer Mas valeu pessoal É porque Quando eles brigam Eles já ficam tipo Com rage um do outro Até os dois saírem De batalha Mesmo curando? Ficar tudo com rage assim É? São tudo puto Tudo puto Bom pessoal Então é isso aí Não esquece De deixar aquele seu like Comenta aí Quem é que você quer Na próxima batalha Escolha um Pokémon Bem bom aqui Pro Internet E também Um Digimon Bem bom Pro Lord Que a gente vai Continuar nossa brincadeira Aqui de Pokémon Versus Digimon E vamos ver Quem é que ganha Então é isso aí pessoal Valeu Até a próxima Valeu pessoal E fui Vem 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 Obrigado.